O que você vai fazer? O que que é isso aí? Eu vou ver isso aqui Vamos ver se vai ser uma boa confeiteira ou não Tá pronta a obra de arte? Deixa eu ver, apresenta o ovo Aqui é a parte mais colorida Vai virando o sacaí Tem, traque, esse aqui não é quebrado Não liga Tem, tem ali Daí que tem mais brela Daí que tem uma... Por que? Não entendi Porque tá enfeitado Ah, tá Pra quem é o ovo? Pra Gabi Pra Gabi? Tudo bem É, quebrado Tudo bem Olha? Tchau 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 Tchau